A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, joga esta tarde com as Ilhas Maurícias no Estádio Nacional de Zimpeto, a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos de qualificação ao Mundial Qatar 2022. Na primeira mão realizada em Porto Luís na última quarta-feira, Moçambique venceu o seu oponente pela margem mínima de uma bola a zero. No jogo de hoje para os Mambas, basta um empate para carimbarem o passaporte para a fase de grupos, onde estarão 40 seleções africanas repartidas em 10 grupos. O jogo inicia pelas 16 horas e terá uma arbitragem ugandesa. Uma vitória, acompanhada de uma boa exibição, poderá ser determinante para fazer a reconciliação entre os Mambas e os adeptos que andam desavindos com a nossa seleção. Os bilhetes estão à venda em todos os supermercados ShopRite ao preço único de 100 meticais. Vamos todos apoiar a nossa seleção! Tchau, tchau!